7 bilhões, isso mesmo, 7 bilhões. Esse é o número de pessoas que existem hoje no planeta. Elas estão espalhadas em cerca de 200 países e falam quase 7 mil diferentes idiomas. Dessas 7 bilhões de pessoas, mais de 700 milhões sofrem hoje com extrema pobreza. Mais de 800 milhões sofrem com fome. 100 milhões não têm um lar e vivem na rua. Mais de 700 milhões são analfabetas. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus. Esses são alguns dos gigantes globais que nós precisamos enfrentar. E a estratégia para enfrentar isso é o Plano PIS. PIS significa plantar igrejas, equipar e preparar líderes servos, assistir os pobres, cuidar dos doentes e educar a próxima geração. Nós acreditamos que somos a resposta para as necessidades do mundo. E essa missão é para todos. Vamos juntos? Obrigada. 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 Obrigada.